Fala aí, Cronos, voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft Isso mesmo, e hoje, preparem-se, porque eu irei em uma missão secreta Não conta pra ninguém, porque é uma missão super secreta, galera Então é o seguinte, antes desse vídeo começar, já aproveita agora e clica no gostei Daquela voadora joinha aí, bora pro vídeo Beleza, pessoal, é o seguinte, vamos começar o mapa aqui E, mano, esse mapa aqui é muito, mas muito louco mesmo, galera Sério, é louco demais, olha essas coisas, velho Caramba, galera, é muito incrível esse mapa aqui Vamos começar, então, aqui, ok Eita, caraca, galera Bom, basicamente é o seguinte, nós temos vários objetivos E é meio que uma missão secreta, eu sou um agente secreto Olha, olha, olha os meus óculos Olha os meus óculos de agente secreto, galera Basicamente, o que eu tenho agora aqui é o Retarge Mode e também o Hacking Mode Bom, basicamente, galera, ah, aqui tá falando, ó Ah, beleza, ó, todas essas gavetas sempre estarão vazias, ok? Obrigado por nos avisar, porque vai que a gente ficou um retardado clicando aqui Toda hora pra abrir, não vai ter nada Ah, beleza, galera, bom, basicamente é o seguinte Nós temos esses, meio que essas pulseiras aqui E como que elas funcionam? Essa pulseira serve pra recarregar Porque nós precisamos de energia pra poder utilizar essa pulseira Que é a pulseira de hackear Então, a gente pode hackear vários computadores, várias coisas Por exemplo, aqui, a gente recarrega Como vocês podem perceber, eu recarreguei a minha pulseira nível 1 Eu tenho 21 de energia ali agora, como vocês podem perceber E agora, a gente pode aqui hackear o computador também, ó Clicando aqui, a gente hackeia o computador Como vocês podem perceber Filho de caraca Tô falando comigo, galera Tô recebendo ordens aqui no meu ouvido No meu, na minha voz da consciência No meu ponto de, de agente secreto Ok, pessoal, acabou de começar aqui a nossa primeira missão Eita caraca, ó A vanzinho deixou a gente aqui, ó, malocadamente E agora vamos começar a nossa primeira missão Muito fera Bom, aqui temos objetivos O primeiro objetivo é entrar no prédio Beleza, o criador do mapa é o Cube Hamster Esse cara é muito fera Porque esse mapa aqui é incrível demais Porém, esse mapa aqui é gigantesco Então, teremos que fazer em mais de um vídeo Caso vocês queiram Se você já estiver gostando do vídeo A gente já sabe o que fazer Daquele super gostei a nós Eita caraca Beleza, galera Vamos entrar no prédio Caraca, vamos entrar no prédio Através Nossa, dos tubos de ventilação Ok, vamos lá Ai caraca, entrei no prédio, galera Tô no prédio já, moleque O bagulho é louco Eita caraca Oxê Beleza Nossa Tá carregando o nível aqui Ó que carregou Eita cabral, nível zero Ai meu Deus Vamos lá Galera Vamos lá, mano Deseja de boa sorte pra mim Que essa é a minha primeira missão Como agente secreto Meu Deus Caraca, galera Beleza, pessoal Basicamente aqui tá falando Que a minha barra de XP É o meu nível É o nível que eu estou sendo visto Pelo alarme Ou seja É o seguinte, galera Existem várias câmeras Olha lá Ai caraca Vocês viram que eu comentou ali, galera Alguma câmera consigo me ver, velho A câmera de segurança Ali ó, aquela câmera ali Ela consigo me perceber Que droga Tem uma câmera ali, galera Tem outra câmera lá também É o seguinte A câmera ela não pode me perceber Eu não posso deixar Aquela barrinha de alarme Chegar até o máximo Porque se ela chegar até o máximo Galera, eu perco E eu tenho que começar Do zero tudo de novo Então isso não pode acontecer Em hipótese alguma Beleza Bom, então basicamente O que eu tenho que fazer É entrar aqui nessa sala de segurança Porém Tem que ser no momento Que a câmera não estiver olhando pra mim No momento Ela está olhando pra mim Ela não vai girar não Droga Eu tenho que chegar naquele computador Galera Tá Tem uma câmera lá Opa Opa Para, para, para Caraca, já chegou na metade O nível de alarme Que droga Qual câmera está me chegando, velho É aquela ali Ou será que é aquela de lá Droga Dá pra sair Mano Não dá pra sair No bagulho Como é que eu saio daqui, galera Que droga, mano Tá Não tem como passar por aqui Ok Ai Bom É isso que acontece Quando você é pego Ou seja A câmera Não pode captar De maneira alguma Beleza Vamos começar de novo Agora sim A gente vai conseguir Porque o bagulho é louco Galera Vamos lá então Beleza Entrei What? Olha que quase louco, mano Bom, tudo bem Vamos lá Vamos entrar aqui Eu vou passar correndo direto Vai, vai Ui, passei Ok Nossa, mano Já consegui quase metade Droga A câmera não pode Não observar De maneira nenhuma Beleza Nossa, galera Bom Vamos lá Vamos hackear o computador Eita, caraca Boa, galera Consegui hackear Essa câmera aqui Ela não está mais funcionando Beleza Muito bom, mano Olha só Boa Limpei o alarme Nossa Limpei o alarme Que estava em mim, galera Muito bom, mano Beleza Aqui tem meio que um mapa do local Olha só A gente está bem aqui Agora a gente tem que ir Para outra sala Essa câmera aqui Eu já consegui desabilitar ela O que é muito bom Então, beleza Tem aquela outra câmera lá Beleza Vamos para lá Vamos para cá então Vou passar que tem câmera aqui Ai, meu Deus Ok Nossa Tem uma câmera aqui, galera Tem uma câmera bem aqui Deixa eu dar a volta por aqui Então Espera aí Vou passar por aqui primeiro Olha só, galera Beleza Eu posso hackear isso aqui também Beleza Hacqueei aqui a senha Vamos entrar Aqui na sala do diretor Galera Beleza Eita, caraca Nossa Nossa, vamos hackear o computador dele Beleza Estou hackeando Boa Consegui hackear o e-mail dele, galera Vamos ver o que tem no e-mail Ok, galera Bom, conseguimos um novo objetivo aqui Que é para acessar o elevador Vamos lá então Ai, caraca Calma Tem uma câmera por onde é a câmera A câmera é aqui, ó Beleza Será que eu consigo vir aqui por baixo? Deixa eu ver Ai, meu Deus Estou com medo, galera Vem por baixo Vem por baixo Ai, ai, ai Não me vê Não me vê Ah, tem uma câmera ali, ó Agora que eu vi Tem uma câmera bem ali naquela sala Acho que foi ela que me viu Droga Como é que eu vou entrar, galera? Ferrou Tá, essa câmera aqui Ela foi desabilitada Então está tranquilo por enquanto Vamos ir para cá então Ai, caraca Beleza, galera Vamos lá Vamos lá Boa Passei por essa câmera Tem uma outra câmera ali Beleza Vamos hackear aqui Hackeia, hackeia Beleza, hackeia Vai, vai Abre, 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 abre Boa Consegui chegar na administração O que temos aqui? Vamos hackear isso aqui Eita, caraca Tá, não dá para hackear isso aqui Beleza E aqui Temos uma porta Temos uma outra porta Beleza Cadê a câmera? Tem câmera aqui Ai, meu Deus Vixe, velho Bom, galera Basicamente O meu ajudante aqui Me disse Que eu tenho que ir para aquela porta ali Para conseguir passar de nível Então cada fase Vai ter uma porta daquela ali Que é o elevador Porém Para eu chegar no elevador Eu preciso de um cartão de acesso Que no caso Eu não tenho ainda E tem uma câmera safada Me olhando aqui Então quando ela virar para lá Vira, 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 vira Ai, virou Quora, 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 quora Fui, beleza Consegui Tá Aqui temos mais computadores Vamos hackear esse meio aqui Beleza Nossa, galera Eu estou ficando sem poder aqui Para poder usar as minhas pulseiras Eu preciso recarregar Mano, estou um computador jogando Minecraft Ok Tem mais um computador aqui Que a gente pode hackear Vamos ver aqui Mais um e-mail Ai, caraca, droga Estou sem energia, galera Preciso recarregar Tá, onde que eu vou recarregar? Eu preciso de uma estação Para poder recarregar isso daqui Onde que tem uma estação? Olha a câmera Tá, droga A câmera não pode me ver Vixe, ok Ok, virou Ela virou Vamos vir para cá Vamos vir para cá Temos o que, o que Ah, sala de reuniões Boa Aqui eu posso recarregar Beleza Boa, galera Estou recarregando minha pulseira aqui Para a minha energia voltar E agora Eu tenho basicamente Que acessar o elevador Porém eu preciso do cartão antes Então vamos lá Vamos tentar encontrar esse cartão Ah, support office Beleza Ah, meu Deus Tem uma câmera aqui Ferrou Tem um computador aqui Eita Uxi Caraca Que louco Tudo bem Eu preciso encontrar, galera Esse cartão logo Porém, onde que deve ter esse cartão? Eu não sei Tá, vamos voltar para cá então Galera Basicamente eu acho que Olha Boa, mano Caraca Beleza, galera Bom, os cartões ficam basicamente aqui Nessas paradas de madeira Estava aqui, mano Na gaveta de madeira O cartãozinho Consegui pegar um cartão amarelo E tenho um cartão para usar também Aqui tem um use keycard Ah, ok Vamos ver aqui então Temos que chegar no elevador agora Tem que ver o elevador é onde? O elevador é aqui Câmera Olha para lá Beleza Boa, galera Consegui acesso Uh Vamos lá Beleza, mano Consegui completar, galera Aqui O primeiro nível O que é muito louco Então, mano Vocês já perceberam que o mapa é incrível demais Minha primeira missão Foi bem sucedida Vamos para a segunda Eita, caraca Tudo bem, mano Tem que observar para ver se não tem nenhuma câmera de segurança aqui Aqui eu tenho que... Ah, dá para hackear aqui Beleza Eita Vai, abre porta Não consigo abrir essa porta, galera Droga Tudo bem Vamos lá Aqui tem basicamente um mapa do local Olha só A gente está nesse pontinho verde E tem várias coisas aqui Eu posso entrar aqui? Ah Dá para entrar aqui? Deixa eu ver Não Ah Galera, agora eu preciso de um cartão de nível 3 Para conseguir liberar essa porta aqui No caso, o meu é de nível 1 ainda Então Ai, caraca Tem uma câmera ali Ai Tem uma câmera ali Tá Ai, a câmera está me vendo Droga, 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 droga Não me vê, não me vê Tá, mano Eu quero entrar aqui Ah, boa Consegui hackear Beleza, galera Consegui hackear a porta aqui Não sei o que eu não tinha conseguido antes Mas, enfim What? Que que é isso aqui, velho? Beleza, galera Ah Ok Vamos lá Vamos hackear aqui Ai, meu Deus Consegui hackear Beleza, galera Boa, mano Consegui aqui pegar esse negócio Olha Caraca Temos uma nova pulseira aqui, velho Que louco Como é que eu pego ela? Pega a pulseira Pega a pulseira Beleza Consegui o sensor Consegui um sensor nível 1, galera Basicamente Eles Esse sensor aqui Deixa eu ver Tem uma explicação aqui, ó Vamos ver Ah, galera Olha que louco, mano O sensor ele me mostra Onde a câmera está filmando Então eu consigo ver Onde que eu não vou ser pego, cara O que é muito louco Beleza Deixa eu mostrar pra vocês, ó Por exemplo Tem uma câmera onde? Tem uma câmera lá Se eu clicar aqui Se eu clicar aqui Eu consigo perceber Onde que a câmera está apontando Olha só Essa câmera está apontando pra cá Se eu pisar aqui Eu vou ser visto Porém aqui eu posso andar De buenas Ai, cara Quase fui visto Só que ele consome bastante energia Como vocês podem perceber Aqui no caso Então vamos vir aqui Vamos recarregar a energia Onde recarrega a energia Eu tinha visto um negócio Aqui, ó Aqui dá pra recarregar a energia Beleza Vamos recarregar Boa Bom, galera Basicamente Vocês perceberam Como que funciona esse mapa Cara, é um mapa muito louco De missões secretas E cada vez que ele vai continuando Vai ficando mais difícil ainda Eu espero que vocês tenham curtido Caso vocês queiram Que eu continue esse mapa É só você clicar aqui embaixo No gostei Se tiver muito joinha Eu vou continuar o mapa Beleza Então clica no gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau